A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL FASSA ESCINHA Não tem muita resposta nas costas Quando vocês estão nas costas é uma situação normal normal Vou pegar aqui do lado de fora na ponta do pé Vou colocar a ponta do cotovelo não é na canela não é na ponta do brilho é aqui no meio como é que se chama? a divisão o meio só segura põe o cotovelo e deixa pro lado e bate machuca o pé ou ele bate ou ele vai sair chutando as minhas costas pra sair das minhas costas porque dói, dói? vai muito se o cara for macho não é não é é fácil é fácil se for macho ele morre agora segura no meio vem com a outra mão se não der, vai com a outra cai do lado, não é pra trás não é pra trás vai manter a perna bem no chão só que gosta tá assim, não é? não tá tudo não tá tudo educativo marrom e preta vale só marrom e preta e vamos lá? brigadinho vai dar as minhas caixas também vem aqui eu vou